Olá pessoal meu nome é Carlos Eduardo Chanossi e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante muitas vezes assombra os pacientes que vão ser submetidos a cirurgia ortognática que é a famosa parestesia ou adormência de algumas regiões do meu rosto muitos pacientes que vem passar conosco a fazer uma avaliação para cirurgia ortognática muitas vezes acabam perguntando eu vi num grupo de cirurgia ortognática em facebook ou eu vi no google ou na internet que pode ser que eu tenha a parestesia ou eu tenha adormência da região do meu queixo isso passa quanto tempo demora para passar a parestesia na verdade é muito importante que o paciente entenda que ela é diferente da paralisia facial isso é o que muitos pacientes têm confusão sobre isso a parestesia normalmente ele é uma lesão e um nervo sensitivo ou seja um nervo que faz eu sentir o calor que faz eu sentir o frio faz eu sentir o tato que faz eu sentir dor mas não para ramificação motor ele não altera a mímica do meu rosto ele não altera fala não fico com o rosto torto nada disso é a cirurgia ortognática característicamente ela não tem como causar a paralisia facial exceto se eu tenho alguma complicação esdrúxula algo que foge do comum mas na cirurgia realizada rotineiramente eu só posso ter lesão de nervos sensitivos pô Carlos mas qual que é essa região eu sei que pode ter o lábio tem mais alguma região do meu rosto que eu posso ter parestesia sim isso é muito importante que o paciente saiba que boa parte não sabe que isso pode acontecer então a cirurgia ortognática ele pode afetar o meu nervo alveolar inferior que é um nervo que passa dentro da mandíbula é um nervo intra ósseo mais ou menos na altura de pré-molares ele sai de dentro da mandíbula e ele pega toda essa região do meu lábio ou seja toda a sensibilidade do meu lado é muito similar aquela anestesia de dentista que vários pacientes tomam quando vão tirar um fio ou quando vão restaurar um dente que vai lá ele faz anestesia e fica com a boca dormente três quatro horas muitos de vocês que estão vendo o vídeo vão reconhecer vão reconhecer esse tipo de sensação pois é a cirurgia ortognática 100% dos pacientes sai com esse tipo de dormência eu tenho é chance de não voltar depois da cirurgia é passageiro não é então esse é um ponto muito importante de ser sincero com o paciente quando a gente fala até por questões legais de assistência ao paciente eu preciso falar sobre dados que eu tenho na literatura e não somente exercer a minha função exercer a minha especialidade baseado na minha experiência na literatura eu não tenho nenhuma técnica consagrada de osteotomia desse osso de baixo desse osso da mandíbula que a gente chama que é onde eu tenho a parestesia do lado inferior que impeça que eu tenha dormência do lado inferior até mesmo as técnicas previamente que se realizavam das osteotomias verticais do ramo mandibular das osteotomias verticos-sagitais do ramo mandibular elas têm uma diminuição da chance de eu ter parestesia tem uma diminuição expressiva obviamente mas eu acabo tendo que ficar com a boca amarrada no pós-operatório algo que os pacientes normalmente não aceitam por questão de alimentação higienização e questões sociais e também por questões de risco de vida ao paciente dele acordar de uma cirurgia que ele vai demaciar que ele vai sangrar e acordar com a boca amarrada ou seja eu não tenho como controlar a via aérea do paciente então cada vez mais essas osteotomias por mais que elas tenham um efeito benéfico sobre a parestesia estão sendo deixadas de lado as osteotomias consagradas as osteotomias versáteis que a gente tem que eu consigo avançar a mandíbula consigo recuar a mandíbula eu consigo permitir que esse paciente saia da cirurgia abrindo a boca por mais que ele tenha dois elásticos de posicionamento ou pessoas que não usam os elásticos de posicionamento ou seja o paciente consegue abrir a boca essas osteotomias eu tenho um risco inerente a realização delas que é a parestesia porque essas osteotomias que a gente chama de osteotomia sagital seja short split short cut osteotomia sagital dá o pão convencional seja lá qual for a osteotomia eu tenho uma característica de dividir a mandíbula como se fosse uma gaveta abrindo ou fechando de acordo com o movimento vetor do movimento que eu preciso realizar de recuo de avanço da mandíbula somente de eu expor essa mandíbula e já visualizar o meu nervo já é suficiente para eu causar alteração sensitiva no mesmo ou seja é raríssimo os casos eu tento considerar que eles nem existem que acordam na cirurgia sentindo totalmente o lado inferior então isso é muito importante que a gente deixe isso muito claro e também voltando na prática clínica baseada em evidência científica também a gente tem que entender que esse uma vez que eu exponho esse nervo que eu lezo esse nervo consequentemente qual que seria o percentual que eu tenho de voltar ou não voltar a sentir o meu lado depois da cirurgia normalmente fala em percentuais que partem de um basal de um nível basal de 5% dos pacientes 3% dos pacientes até quase 70% dos casos que não retornam à sensibilidade e não retornam à sensibilidade é muito paciente entender que o nervo sensitivo ele não funciona como um interruptor onde eu acendo e desligo acendo e desligo eu tenho um espectro muito grande de sentir ou não sentir por exemplo desse percentual de pacientes que não sentem o lábio como antes eu tenho paciente que tem uma hipoestesia por exemplo onde ele sente que está encostando ele sente que tem um alimento que caiu na região ele sente que está frio sente que está quente mas ele não sente mais como era antes e eu tenho pacientes por exemplo que eles não sentem regiões ai eu não sinta só essa parte aqui depois da cirurgia ou eu não sinto esse canchinho do lábio ou eu não sinto a parte mediana do lábio o nervo ele não é como eu tinha falado anteriormente não é como interruptor para o paciente para o leigo é muito importante que ele entenda que isso funciona como se fosse uma vassoura onde se eu arrancar alguns fios da vassoura aquela região onde ela estiver passando ela não vai varrer no meu lábio é a mesma coisa dependendo da região do nervo que eu lesionar especificamente no meu lábio vai repercutir que aquela região eu não vou sentir não quer dizer que eu não vou sentir nada do lado esses pacientes de vários graus desse espectro de sentir ou não sentir eles se enquadram nesse nível de parestesia claro que o instrumento de corte que você utiliza para fazer a osteotomia da mandíbula serras ultrassônicas diminuição do número de cinzéis irrigação abundante porque muitos dos traumas que acontecem desse nervo eles acontecem por um trauma térmico ou seja o meu instrumento de corte ele entra no osso ele esquenta esse osso e queima o meu nervo ou seja irrigação abundante é muito importante sim o manejo das estruturas anatômicas por exemplo osteotomias mais alongadas osteotomias mais superiores onde eu tenho que visualizar a entrada do meu nervo na mandíbula muitas vezes eu faço a osteotomia toda cuidadosa mas a lesão do nervo ela nem aconteceu na mandíbula ela já aconteceu quando eu estava tentando visualizar onde esse nervo estava por isso que a técnica que você utiliza para realizar a osteotomia da mandíbula é muito importante o cuidado que você tem quando você vai abrir a mandíbula que vai viabilizá-la fazer a movimentação futuramente é importante o instrumento de corte é importante a paciência do cirurgião de às vezes visualizar esse nervo afastar esse nervo corretamente para depois poder prosseguir é muito importante certo a experiência do cirurgião conta muito também então para isso é muito importante que você discuta ver outros pacientes que operaram um colega pô se você falou com 5 pacientes do cirurgião breve que você tinha feito do colega que você viu que operou e desses 5 pacientes 5 tem parestesia vamos ser sinceros a chance matemática de você continuar com parestesia é muito grande por isso que sempre a discussão muito aberta dessa possibilidade de complicação e discussão com outros pacientes que passaram pelo mesmo procedimento que você é muito importante mas vamos lá a parestesia só pode eu vou abranger meu rosto inteiro a parestesia só pode acontecer no meu lado inferior não a parestesia pode acontecer em demais regiões do rosto também então por exemplo nessa região desse osso de cima que a gente chama de maxila a gente tem que fazer uma osteotomia que a gente chama de osteotomia eleforum que é uma osteotomia realizada por dentro da boca mas eu tenho um nervo dessa região infra-orbitária que a gente chama de nervo infra-orbitário esse nervo também é um nervo sensitivo ou seja não tem nada a ver com a movimentação do rosto e ele abrange essa região da asa do nariz a região da mucosa do nariz a região da bochecha da gengiva dos dentes superiores então muitos pacientes isso também alguns pacientes que conversam com outros que já fizeram a cirurgia vão se identificar alguns pacientes têm perda de sensibilidade da gengiva dos dentes superiores alguns pacientes têm perda da sensibilidade do nariz perda da sensibilidade da mucosa nasal a chance de eu ter uma lesão definitiva no nervo inter-orbitário ela é menor mas ela existe também então isso é importante discutir com o paciente outra região que em alguns casos esse paciente pode ter alteração sensitiva é a região do céu da boca a região da mucosa da gengiva que recobre o céu da boca por que a mucosa do céu da boca ela é enervada por dois nervos específicos eu tenho um nervo que ele é responsável pela parte mais dos dentes da frente de canina canino e um par de nervos que são responsáveis pela parte de trás dessa mucosa do palá na parte da frente obrigatoriamente quando eu vou fazer a osteotomia da minha maxila eu vou baixar essa maxila eu sou obrigado a queimar esse nervo ou seja obrigatoriamente todo paciente que vai fazer a osteotomia da maxila ele vai ficar sem sentir a mucosa do céu da boca na região de canino incisivo lateral incisivo central um triângulo nessa região mais anterior por isso vai ter repercussão clínica eu vou a isso vai me atrapalhar para falar não não vai atrapalhar para falar não vai atrapalhar para comer não vai atrapalhar para você beijar marido esposa enfim nada disso mas é importante que você saiba que você não vai sentir essa partezinha específica da mucosa do céu da boca outra região do céu da boca também pode ficar afetada são as regiões mais posteriores por quê essas regiões são enervadas por um nervo que na verdade é um plexo que a chama de artéria palatina descendente e esse plexo composto por veia artéria e nervo muitas vezes ele mergulha no céu da boca pela parte de trás da minha maxila e quando eu vou baixar essa maxila justamente por ser um plexo e ter a chance de sangrar ou lesionar essa região eu preciso queimar para que eu não tenha sangramento no pós-operatório tem hemorragia então isso esse queimar esse plexo pode ser que eu leve ao paciente não sentir o céu da boca no pós-operatório isso não é algo comum isso é o controlado mas que é importante que o paciente entenda que se por acaso for verificado a necessidade de queimar esse plexo esse vaso nervo e artéria esse paciente vai ficar sem sentir a mucosa do palácio certo vai afetar minha fala Carlos vai afetar a forma que eu me comunico que eu me alimento não não vai afetar a língua ela funciona da mesma forma a fonação funciona da mesma forma mas a clareza que isso é algo que pode acontecer e pode ser que não tenha retorno uma vez que eu corto esse nível é importante que o paciente saiba disso certo pessoal olá tudo bem você tem gostado do nosso conteúdo então clica no sino se inscreve no nosso canal dá um like para curtir nosso vídeo e se tiver dúvidas pertinentes que não foram respondidas dos vídeos deixe nos comentários que a gente vai entrar de forma sequencial e tentar sanar todas as dúvidas de vocês e aí